Receita de Família Olá pessoal da PTV, estamos mais uma vez aqui para fazer uma receitinha super legal no Receita de Família. Vânia, muito obrigado pelo convite, um grande abraço. Essa receita tem vários nomes, mas a gente vai chamar de Pastelzinho Mineiro. Anota aí os ingredientes. Pastelzinho Mineiro, ingredientes para massa. 250 gramas de fubá, 100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga, 1 tablete de caldo de carne, 500 ml de água, 2 ovos, 1 pitada de açafrão, 1 pitada de sal. Ingredientes para o recheio. 250 gramas de carne moída, 1 cebola média, 2 dentes de alho, 80 gramas de azeitona, 1 pitada de farinha de trigo, cheiro verde a gosto, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de óleo. Essa receita tem várias etapas no fogo, né? Então a gente vai começar pela massa e vamos começar colocando água para ferver. Então eu vou ligar o fogão aqui. Vou colocar aproximadamente 600 ml de água para ferver e vou colocar também 100 gramas de manteiga. Enquanto a nossa água ferve com a manteiga, eu vou começar a fazer o recheio. Então a gente começa aquecendo a panela, um pouquinho de óleo. Vou entrar com a carne e vamos deixar essa carne dourar bem. Lembrando, não coloque sal, não coloque pimenta, não coloque nada enquanto a carne estiver crua. Por quê? Você vai tirar a água de dentro da carne e essa carne vai secar. Bom, a nossa carne moída está bem refogadinha. Eu vou entrar com a cebola, aproximadamente aqui uma cebola média, uns 80 gramas de cebola e o alho. O alho também eu estou usando aqui mais ou menos uns dois dentes de alho. Então também vamos deixar isso refogar bem, essa cebola murchar, começar a dourar. É importante que essa carne dore junto com a cebola. Então a gente consegue ver aqui que ela dourou, que ela deu uma torradinha. Isso vai acrescentar sabor. Bom, então agora eu vou entrar com as azeitonas, vou entrar com um pouquinho de água, tá? É só um pouquinho, é só porque a gente vai colocar um pouco de farinha nessa receita, tá? E entro com aproximadamente aqui uma colher de sopa, até um pouquinho menos, de farinha de trigo, que vai ajudar a dar uma liga, né? E na hora então de rechear o meu pastelzinho vai facilitar, vai me ajudar. Feito isso, eu vou corrigir de sal. Então eu vou colocar uma pitadinha de sal. E o nosso recheio está pronto. Eu vou reservar esse recheio, é importante que ele esteja pelo menos morno, né? Não pode estar quente como ele está aqui. É para que na hora de rechear ele não cozinhe a massa por dentro. Aí você vai me perguntar, né? Mas como é que ele vai cozinhar a massa se a gente já vai fazer uma massa que é cozida? É, mas ele acaba soltando água, soltando vapor dentro da massa. E na hora de fritar, se o recheio estiver quente, ele vai estourar no óleo. Vamos para a nossa massa, né? Vou colocar ela aqui no fogão do meio. Eu estou com a água fervendo junto com a manteiga. Eu vou colocar um caldo de carne. E aí tem um segredinho aqui, né? Eu vou colocar o fubá. Mas eu não coloco o fubá cru. Se eu colocar o fubá cru, ele vai empelotar. Então eu dou uma hidratada nesse fubá e vou colocando de pouco em pouco. Coloco de colher em colher. Eu coloquei duas colheres e vou mexer. Vou fazendo esse processo até dar o ponto, até dar a liga nessa massa. Você vai ver que ela começa a engrossar, engrossar, engrossar cada vez mais. Vou entrar agora com a farinha de trigo. Vai justamente me ajudar a dar essa liga. E aqui nós vamos cozinhar bem. Mexe bem, mexe bem. Não deixa parado. Se deixar parado aqui dentro da panela, ela vai começar a queimar. E aqui a gente vai cozinhar e bater por mais ou menos uns 4 ou 5 minutos. Pessoal, a nossa massa está pronta. Aqui é uma dica, só se você quiser deixar essa massa mais bonita e tal, que é dar um toque de açafrão. O açafrão não vai dar sabor, mas ele vai dar uma cor mais bonita, uma cor mais amarelinha. Então eu vou colocar aqui uma pitadinha. Duas, né? Uma não, né? Duas pitadinhas de açafrão. E você vai ver como a cor dessa massa vai ficar mais viva, mais bonita, mais amarelinha. Bom, para a gente finalizar a nossa massa, o último passo é a gente adicionar o ovo. Então eu estou com a massa aqui. É sempre importante que ela não esteja muito quente, ou seja, tirar do fogo e fazer esse procedimento. Deixa ela dar uma esfriadinha. Eu estou colocando para essa quantidade de massa, dois ovos. E agora, braços para a que te quero. E quando ela chega nesse ponto, ela volta a se ligar inteira, que é o ponto correto dessa massa. Bom, a nossa massa já está fria, está morna ainda. O recheio também já está bem mais frio. Eu tenho um pouquinho aqui de cheiro verde, que a gente vai colocar agora junto com a carne. E um pouquinho de manteiga para untar a minha mão. Então, começando, a gente põe um pouquinho de manteiga na mão. Unta bem a mão para a massa não grudar. Vem aqui e pega um pedaço dessa massinha. Faz um buraquinho aqui no meio. Vou colocar uma quantidade do recheio. Um pouquinho de cheiro verde. E finalizar com mais um pedaço. Dessa massinha. Abro aqui na mão, ó. E vou fechar o meu pastelzinho. Nessa hora, a massa é um pouquinho mole. Fica parecendo que não vai dar muito certo. Mas é só você agora ir ajeitando. E ir moldando. E vou deixando a massa, ó. Mais lisa. E aí, é só a gente ir dando o formato de pastelzinho. Depois, se você quiser, ó. Você pode passar um garfo aqui em volta. Decorar da maneira que você achar melhor. Essa receita, ela é muito versátil, né? Hoje, a gente vai fritar ela em gordura quente. Mas você também pode, se quiser fazer ela um pouco mais saudável, você também pode assar. Feito os pastéis, agora é só fritar. Bom, pessoal. Nosso pastelzinho ficou pronto. Eu fiz aqui a versão croquete do nosso pastelzinho, né? Que é a carne moída misturada na massa. Porém, o nosso pastelzinho mesmo tá aqui, ó. Fica com a aparência aí de um pastelzinho, de um risole. E como ele fica aqui super bem recheado. Vamos provar? Vou molhar aqui. Tem um molhinho ketchup. Fui eu que fiz, mas tá muito bom, viu? É uma receita que tá super na moda. Com vários recheios diferentes. Faz parte aí da gastronomia de boteco. Vale a pena fazer em casa. Por a criançada pra trabalhar, pra ajudar a montar os pastéisinhos. E com certeza eles vão adorar comer isso aqui. É isso aí. Vânia, queria mais uma vez agradecer. Minhas redes sociais, é só me acompanhar lá no Facebook, na página da Pix Consultoria. É P-H-I-X Consultoria. Você vai acompanhar lá todos os textos, vídeos, a nossa agenda, cursos, treinamentos. E entra lá também no nosso YouTube Gastronomia Profissional. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Vânia, pelo convite. Equipe do programa PTV aí sempre me recebendo muito bem aqui. E até a próxima.